Fala aí pessoal, aqui é o Cartezinho Mágico, o pessoal do Jojo está testando aqui a hack do Pokémon Cloud White E aparentemente aqui já tem um Mega Charizard X Pessoal, eu quero testar nesse vídeo um novo modo, sei lá, uma nova dinâmica aqui Que eu vou dar mais cortes no vídeo, que se não fica acabando sendo entediante Então por isso agora eu vou dar uns cortes aqui, tipo, tá parecendo nos vídeos que eu tô meio que entediado Por causa, tá um calor do cacete velho aqui, tipo, tá tenso E eu tenho que fechar a janela pra gravar, que se não fica passando barulheira de carro Mas fora isso, tá tranquilo aqui, vou fechar aqui o rival com nome default mesmo Tá aqui no vídeo Vou dar o nome dele de Green aqui mesmo Pessoal, eu queria saber de vocês o que vocês vão achar desse tipo de vídeo aqui Que tá pra mim uma nova série aqui, uma nova hack Aí eu vou testar esse tipo de vídeo nela O professor chegou aqui pra mim dar meu Pokémon E dá pra ver nessa hack aqui, tipo, ela é a base da FireRed Só que... O gráfico é melhor, aparentemente E deve ter Mega Evolução Seria bom se tivesse em português aqui pra mim, narrando pra vocês Aqui temos um Bobassauro Um Squirtle também E pra finalizar aqui, um Charmander Eu vou pegar o Charmander Porque... Charmander é o melhor inicial O Taco Gary Gary não, dá o nome de Grim Ó, o dele tem um Carapux O nome dele Eu só lamento WTF, por que que tá esses nomes doidão aqui? Eu vou aqui no Scratch 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 Vai que só falta um Não acredito, eu perdi de novo De novo eu perdi? Não! Seu louco, eu nunca consegui ganhar O dele sempre acaba dando dois ou três críticos Enquanto o meu Eu nunca consegui ganhar no rival Eu sou um lixo Não sei Ó, vamos quitar então Chegamos aqui na cidade de Palette Ó, aqui tem uma menininha Oi Ah, o Dennis Chegamos na... Vou botar um nosso primeiro Porque não vai ser um... Ó, um Bobassauro Ah Vou tentar vencer ele aqui pra pegar XP Que não vai dar pra mim o par Se não tiver XP Filha da Mente é diminuindo meu ataque Desisto, não dá pra... Tá com um Bassauro daquele Olha o carinha aqui Vem cá, meu amigo Meu amigo Me dá minha poxa aí Falou, cara Até mais Foi bom te roubar É, vamos subir aqui Outro... Outro não, né? Um primeiro Charmander Que nós vê Sai, deixa eu fugir, cara Não Ué Deixa eu fugir Até que enfim Ai Ali Tem um carinha no mate Vou chegar aqui Tudo Oi, cara Não Olha Um Levitar Que legal Pena que meu Meu Pokémon é inútil Coitado Coitado do meu Charmander Não sei o que ganha de ninguém Ó, aqui tem mais graminha do Capiroto Outro Bobassauro Deixa eu ver se tinha um ataque de fogo Já tava bem Tava tranquilo Mas não Não tem ataque de fogo Porque o meu não consegue ganhar de ninguém Vamos curar ele aqui Senão O próximo que eu encontro Eu vou acabar perdendo O que que será que tem nessa Rota aqui Na Rota 22 Vamos ver Incrível Um Ratatá Vai O Scratch aqui, ó O louco Meu tapete de um Ratatá Nível 4 Aí Venceu Boa Ai que merda Pessoal, esse vídeo aqui foi só um teste Pra mim ver se Pega Se fica bom Ter os vídeos assim no canal Ou se fica ruim Não precisa dar like Se você não gostar, né É Deixa aí nos comentários O O que que ficou ruim Porque se ficar ruim aqui Vai Realmente vai ser tudo, né Então, véi Comenta aí o que você achou Desse estilo de vídeo É Se você não for no meu canal Se inscreve aí Nós temos Os vídeos Pokémon Às vezes Às vezes não Ei Falou Tchau 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 Tchau